Se você está procurando um cão de guarda, essa não é uma raça para você. O cavalier adora contato físico, é extremamente carinhoso e beijoqueiro. Não é um cão que você vai sentar no sofá e ele vai deitar no seu pé para assistir televisão. Ele vai ficar assim o tempo todo. Ele gosta de subir no sofá, ele gosta de subir na cama, de dormir na cama. É um cão que precisa desse contato. É um cão que precisa desse contato.